E agora o assunto é VAR, as polêmicas do jogo Corinthians e Atlético Mineiro e Vasco e Grêmio. O árbitro expulsou uma batalha do Atlético Mineiro, que no primeiro tempo teve mais posse de bola, mas no segundo tempo caiu com um jogador a menos, mas conseguiu um empate. E o jogo do Vasco e Grêmio, o Vasco ganhou, mas teve muitas polêmicas nesse jogo. O Vasco reclama de um pênalti que não foi marcado e o Grêmio reclama um pênalti que não foi marcado. Quando o jogador do Vasco abraçou a bola dentro da área. Créditos ao vídeo ESPN Brasil. Deixe seu joinha, o seu like, seu gostei, seu comentário para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e vamos para o vídeo. Na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, né? Mas não por conta do gramado, que é excelente, né? A gente está falando aqui de arbitragem mais uma vez. 0x0, estreia do Corinthians e do Atlético Mineiro no campeonato. Segundo tempo, onde o Atlético teve que atuar com um jogador a menos. A batalha foi expulsa ali no final da primeira etapa. Equivocada a expulsão. É aí que eu quero chegar. Muito equivocada. Vamos começar pela arbitragem. O pior momento de uma arbitragem danosa ao jogo hoje. Não teve nenhuma grande polêmica no sentido de gol, não gol, impedimento e tal. Mas você precisa considerar que um time que fica com jogador a menos na partida de equipes niveladas sofre um prejuízo muito grande. Se a expulsão é correta, é do jogo, segue a vida, não temos nada a acrescentar. O batalha foi expulso por dois amarelos. E tudo bem, existia uma situação hoje de marcação individual. Os jogadores que marcam mais próximo da linha do meio de campo estão sempre preocupados com o que pode acontecer às costas deles. O time adversário inteligente lança essa bola no espaço. Esse é o segundo amarelo no enrosco com o Yuri Alberto, em que os dois se agarravam. Você não sabe de quem é a falta e isso custa o segundo amarelo, a batalha e, consequentemente, o cartão vermelho. Assim, é um tremendo erro do árbitro expulsar o batalha nessa circunstância. Eu não discuto o primeiro amarelo, eu acho que foi mais evidente, mas o juiz deu 15 amarelos ou 16, alguma coisa assim. 15 ou 16 amarelos, foi um vermelho, né? Até para tanto amarelo foi pouco vermelho. Num jogo como esse. Então, o fato dele ter... Se é que você pode falar alguma coisa a respeito de um árbitro que dá tantos amarelos, é que, pelo menos, no critério equivocado, ele é coerente. Ah, mas é bom ser coerente com o equívoco? Não. Não, não é bom. Mas seria muito pior se fosse muito mais cartão amarelo para um lado do que para o outro. Sim. Então, pelo menos... Oito amarelos para o galo e seis amarelos para o outro. E essa questão... Um pouco mais equilibrado. Não, não, tem equilíbrio. Tem equilíbrio. E teve o lance do Fagner aí nessa balança. Essa questão dos amarelos, ele foi minando a ação dos jogadores, foi deixando o jogo mais tenso do que jogado. Isso ficou muito claro. E, assim, olhando para campo e bola, acho que ficou muito evidente... Para mim ficou muito claro o momento das duas equipes nesse jogo. Eu acho que tem um jogo que você faz uma projeção e ela te dá exatamente o que você imaginou antes, ela está muito clara. Do lado do Corinthians, uma clara dificuldade para construir, para infiltrar na área do adversário. Tanto que as melhores chances do Corinthians, ela vem de bolas alçadas ou de bolas, assim, de fora da área. Porque você teve muita dificuldade para pisar na área do Atlético. E um tempão com um a mais, né, Renatinho? É, e assim... O tempo inteiro. Nada aconteceu. Não acontecia nada. E no lado do Atlético, assim, aí para mim, fora da curva, o que Gabriel Milito tem feito em tão pouco tempo... É diferente mesmo. É muito acima do que... Hoje ele mudou o jeito de atacar de novo. De novo. E assim, como ele tem encaixado o time em características em cima do adversário, como ele consegue, mesmo com um a menos, reorganizar e não perder a saída. Ele mantém Paulinho e Hulk por muito tempo, sabe? Com um a menos. Ele não abre mão do jogo, mesmo tendo um a menos. Como é um cara que lê muito bem o adversário, hoje ele quebrou muito o jogo do Wesley. O Wesley teve movimentos ali contra o Saravia que ele conseguiu até levar uma vantagem, mas ele quebrou muito o jogo. Ele fez o Garro jogar para trás também. O Garro não conseguiu ter uma grande atuação. Então, assim... Eu questiono uma coisa. O quê? Por mais que a gente coloque aqui, em justiça, no segundo cartão amarelo do Batalha, o Batalha jogando na última linha, ele não está acostumado. Ele é um volante, ele não é um zagueiro. Talvez um zagueiro ali mais experiente não tivesse tanto contato e não acabar sendo expulso. É, eu acho que a margem de análise dele nessa posição... Eu não posso falar se é bom ou ruim, porque eu acho que é um pouco... Sim, mas eu acho que a expulsão do Batalha é consequência também da escalação dele como o último homem de defesa. Entendi. Que ele não está acostumado... Um papel que ele não está acostumado a fazer. Uma coisa é você sair com a bola. Outra coisa é você jogar numa última linha com um ataque ultra-veloz que você tem que tentar parar. E acaba gerando, como consequência, faltas. E uma dessas faltas, por mais que a gente... E eu concordo que o segundo cartão amarelo é um cartão exagerado. Mas eu acho que é uma questão de estratégia do jogo ali. De saber que você vai ter que... Que é um jogador mais lento, por natureza. Ele sim foi lento. Ele é mais lento com alguém que é muito rápido. E ele vai ter que tentar parar de alguma forma. E acaba gerando... Acabou gerando essa situação. Volta o lance ali do Fagner, por favor. O Breler queria falar. Porque... Eu acho assim, impressionante. Porque o árbitro está absolutamente bem posicionado ali. Ele não é problema de posicionamento. Está na cara do lance. Está de frente para ele. A gente tem até o lance de novo. Vamos rodar aí. Da entrada do Fagner. Se isso não era para expulsão. Então... Aí entra a questão do critério. Porque o Hulk, no começo do segundo tempo... Ele faz uma falta, se não me engano, no Ranieri. Dá uma pegada por baixo. Falta de jogo. Ele dá um amarelo. E se o lance do Hulk vale amarelo... Essa do Fagner não pode ser equiparada. Então, é a entrada que o árbitro vê no campo. Ele enxerga. Porque o Fagner toma o cartão amarelo. Depois, na sequência da jogada... O árbitro volta e dá o cartão amarelo. Então, ele viu. E viu o resultado disso. Porque pega na perna do Zaratio. Na altura do joelho. E até um pouco acima do joelho. Na coxa do Zaratio. Ele levanta a perna. E ele deixa a perna. Isso daí não é... Esse é o ponto. Olha lá. O cara, ele pode afastar perfeitamente a bola sem deixar a perna. E ele opta por deixar. E aí, já conhecendo o Fagner, como... A forma como ele atua. Sempre um degrau acima do tom em muitas divididas. E esse lance... É o tipo de lance que é pra cartão vermelho. E aí, muita gente pode ter questionado. Ah, o VAR não chamou. Mas é o árbitro que vê ali... Nossa, ele tá extremamente... Gente, olha só onde ele tá. Olha só. Ó, ó. Tá na frente, ó. E ele vê no campo que a sola do Fagner pega no joelho do Zaratio. Sola no joelho dessa maneira é cartão vermelho. Então, não pode contemporizar nesse tipo de lance. E nesse aspecto, por ele ter dado um cartão amarelo, numa jogada em que o Batalha tá se enroscando com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto empurra, tenta se desvencilhar. Ele poderia até dar falta, mas não era uma falta pra cartão amarelo se ele deixou isso aí do Fagner ser uma simples advertência de cartão amarelo. Pra mim, eu acho um absurdo não ter expulsado o Fagner nesse lance. E nem tô entrando na fama do Fagner, levantando aqui a capivara do cara. No lance específico, poderia ser qualquer jogador. Solada no joelho, ou acima do joelho, tem de ser expulsão mesmo que o cara tenha acertado a bola antes. Expulsaria, André? Sim. Não tem nem discussão, né? É uma jogada muito agressiva e muito violenta. E desnecessária na disputa de bola. E se pega em cheio esse tipo de jogada, é porque... Você pode afastar o cara um tempão. Pegou raspando, deu aquela raspada na coxa dele. E essa arbitragem, ela tem erros do começo ao fim, né, cara? É muito louco. A gente tá mostrando o lance da expulsão da batalha. Depois tem o lance que o Coins reclama muito, que o Yuri fica no chão por minutos e o árbitro não para. E o do Atlético cai e ele para na hora. Foi incrível como ele foi se perdendo, assim, durante o jogo. Eu, por exemplo, depois que ele expulsa o batalha e vai pro intervalo, o próprio Antônio Oliveira tira o Fagner. Ele tira o Fagner, porque pra mim tava muito claro que ele ia tentar compensar de alguma forma. Porque é o tipo de lance que você vai pro intervalo, você descobre que você fez caquinha, aí você fica o jogo inteiro caçando. Porque, assim, ele realmente arrumou muita confusão. O Antônio Oliveira pensou, tô no lucro. Muita confusão. E aí, vamos também pro outro lado. Isso foi gerando nos jogadores uma tensão, um nervosismo, que o negócio, meu, era a gente pontando o dedo na cara um do outro. Decisão que mudou o padrão do jogo, né? Você teve o primeiro tempo do Atlético Mineiro com 66% de posse de bola, no segundo foi 61% por Corinthians. É isso, mudou a cara do jogo. Você muda a cara do jogo com uma decisão. Agora, só pra ser recorrente mais uma vez. Estamos em abril. Isso. O que a CBF fez pra preparar o seu time de arbitragem pro Campeonato Brasileiro? Eu não sei. Hoje, árbitros de peso não estavam na escala, né? Estava correndo a Tarruel na redação e lá mostrando o grupo de bate-papo lá. Muito jovem apitando na rodada, né? Assim, a gente viu essa semana, né, os nossos especialistas explicando as novidades da arbitragem pro Campeonato Brasileiro. Quanto mais eles mexem, pior fica. Impressionante, né? Impressionante, porque alguém resolveu lá na International Board, na FIFA, que todo ano tem que mudar alguma coisa. Então, ah, nesse lance da cartão vermelho, nesse aqui da cartão amarelo, nesse aqui pode invadir se for assim, não pode invadir se for assado. Depende, é um monte de filigrana. Mas, arbitragem de fato, eu acho que eles se reúnem pra ficar explicando isso. Ó, se for pênalti, se num pênalti alguém invadindo, o time titular, mas não interfere. O time que tá batendo o pênalti não interfere. Se não bater, o time de ser defesa... Eles pedem tanto tempo com isso e esquecem de ensinar como apitar o jogo, de verdade. É, tomar decisões corretas. Tá preparado pra enfrentar adversidades que os jogos vão impor mesmo, porque o campeonato é muito disputado, e os árbitros, e os técnicos, e os jogadores vão fazer de tudo pra dificultar a vida do árbitro. Vão sim. Agora, que preparação existe? Se existe uma preparação, e eu sei que eles fazem uma palestra, fazem curso online, às vezes fazem uma reunião lá na Grande Jocomari, é muito insuficiente, porque o resultado geral da primeira rodada é trágico. Aliás, só um detalhe pra gente virar o assunto aqui. Não teremos mais o CNM Show, hein? Ainda bem. É, aliás, Luciano Borges, eu até fui apurar isso, passou pra mim a informação. Mas ainda bem. Luciano Borges, aqui da redação, mostrou o ódio. Não vai ter o CNM Show, porque pra eles a repercussão não foi boa. É claro que não foi boa, era um espetáculo constrangedor. E aí, não vão fazer mais. É um favor. Divulguem os áudios do VAR e tal, etc. E agora tem áudio ao vivo. O responsável pela arbitragem num determinado ambiente de futebol, não pode ser as terças-feiras. Era as terças, não era? É. Segunda terça. Não pode ser. Na segunda-feira, com um vídeo divulgado pela confederação para a qual ele trabalha, se transformar num comentarista de árbitro. Isso não dá. Exato. Não dá pra fazer isso. Não dá. Não dá. Não tem esse show, mas agora tem o show do árbitro que vai no centro do campo, liga o microfone e fala, como falou hoje o São Januário, um pênalti que todo mundo daria. Ele falou assim, não, vimos o lance e decidimos que foi sem querer e que não é pênalti. Acidentalmente. Acidental. Você acabou de dar o gancho. Olha a vergonha. Tem mais três minutos de programa. Roda aí Vasco e Grêmio, porque o Vasco venceu o Grêmio por 2x1. Vamos rodar os gols aí. E depois as polêmicas de arbitragem. Seu vizinho está feliz hoje hoje? Está feliz. Está feliz? Até não esperava estar feliz hoje. Foi surpreendente. O Vasco, depois de um tempo de inatividade, quase uma nova pré-temporada, sem reforços, mandou um time muito competitivo a campo, com três volantes. Ele vai com esforça. Matheus Carvalho, que marca os gols. Que é o jogador mais ativo do jogo. Foi o melhor em campo, Matheus Carvalho. Uma grata surpresa do Vasco. Já vinha jogando bem no campeonato estadual. O Cocão, né? O Cocão é mais legal. Popularmente conhecido como Cocão. Foi muito bem. Até substituindo o Payet, ele como o volante ali, o terceiro homem, o cara mais criativo, foi premiado com um gol. E o Vasco, muito competitivo. Com três volantes, o Galdames fechando ali a linha de três, funcionou muito bem. O Vasco foi melhor no primeiro tempo, mereceu a vantagem. Oscilou no segundo, mas depois retomou ali a intensidade na partida. Boas mexidas do Ramon Dias. Então, uma vitória boa para o Vasco, para a missão que tem. Que é tentar fazer um primeiro turno relativamente tranquilo, com a grande esperança da janela do meio do ano. O torcedor do Vasco sabe que com esse elenco, até o fim da temporada, se for só com isso aí, vai sofrer de novo. Então, é tentar se mobilizar para fazer um bom primeiro turno e não passar o susto. Mas tem um venalte ali, né? O Piton, né? O Piton abraçou a bola. O Piton se desequilibra no lance, o pé de apoio. Ele perde o pé de apoio. E para retomar o equilíbrio, ele abre o bração. Na hora que ele retoma o equilíbrio... Ele desarmou o Diego Costa com a mão. Então, a bola já está no braço dele e ele abraça a bola. E o esforço é sair jogando, legalzão. Está tudo certo, ele desarmou. Gente, eu queria só entender. Bom, se alguém discordar, por favor, fique à vontade. Ele foi pena. Ele quase escorrega. Ele quase cai. E vamos lá. Isso não muda o fato de o Vasco ter sido o melhor do jogo. Claro, claro. Ele é sempre a vitória. E o Grêmio estar, aquele campeão que a gente vê de estadual. Mas que assim, é um time com muitos problemas. Hoje ficou muito claro. Tomou mais dois gols hoje, hein? Ah, já tomou gol. É isso. É um time que hoje, em vários momentos, pressionando muito pouca bola. Tem muito mérito no trabalho. Acho que é um elenco que precisa até melhorar, assim como o Vasco. Mas assim, o Breire até falou que o vizinho ficou surpreso com a vitória. Eu achei que hoje, inclusive nos meus palpitos, eu coloquei que o Vasco ganhava. Não só pelo Vasco, mas pelo Grêmio. O Grêmio tem o título ali na lucha, é importante e tal. Mas assim... Teve pênalti. É o Vasco pênalti. Isso é pênalti? Pra mim foi pênalti. Isso aí é pênalti e é lei da compensação. Porque o Rodrigo Eli, ele vai chutar a bola, o Galdames ganha a frente e ele chuta o tornozelo do Galdames. Só que esse o cara não vai lá no VAR olhar e depois vai anunciar no microfone. Mas é pênalti. Mas é a compensação da lambança. Dá um quanto o outro. Pra quem tá em casa ou não acompanha o jogo, dá pra entender o tamanho da lambança? Então você tem uma bola, que o Piton abre o braço. Segura a bola. Segura a bola. Ele abre tanto a bola que quando volta o movimento do braço, ele segura a bola. Aí o árbitro vai ao VAR. E pro VAR. Olha e não dá o pênalti. E o melhor pênalti é assustador. Justifica diante de um estádio inteiro com áudio pra todo mundo ouvir isso. Passa mais vergonha aí. Acidentalmente ninguém comprou a ideia. E vendo as imagens. No dia tenebroso eu acho que essa é a pior fã. É a pior fã. É a grande vergonha, né? É uma vergonha assumida. Os dois são muito fáceis. É uma vergonha vista, revista e divulgada. Ouvida. Isso é maravilhoso. Amplificada pelos microfones do Estado. E conseguiram transformar uma inovação em nome da transparência que é válida num mico. Isso aí pra mim, essa coisa do árbitro falar no sistema de som é tão ruim quanto os vídeos no dia seguinte. A arbitragem que não tem o mínimo básico não pode ficar pensando nessas tecnicalidades. Isso é pra outro tipo de ambiente de futebol. E mesmo assim não funciona em todos. Aqui no Brasil é você querer ir pro começo da fila sem ter cumprido a sua obrigação. É isso. É muito fervo. Tende a ser horroroso ao longo do campeonato. Vai ser horrível. Essas foi a primeira morte. E eu acho que com três rodadas... Olha. Não sei não. Olha que os caras começaram a gaguejar. O cara não tem convicção, né? Aliás, só pra não ser injusto, rapidinho que tem que ir pro break. Então teve esse lance do pênalti aí favorável ao Vasco. Que é uma vergonha também não dar esse pênalti. É um absurdo. E ainda tem o lance do Rossi, né? Primeiro que aí o árbitro foi lá, reviu o lance e acabou não marcando. É que também ele tinha dado que não foi. Tinha dado também o lance que claramente não foi. Não foi. Ou seja, horrorosa a arbitragem em São Januário. Mas o Vasco venceu com méritos. O Vasco venceu com méritos. Homenagem aos 70 anos de dinamite. Belíssimo. Belíssimo homenagem também da torcida. É, o começo do brasileiro aí foi muito polêmico. Entre esse jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. Na frente do juiz. E não ganha o cartão vermelho. É inacreditável. E o jogo do Vasco e Grêmio também. Vários lances polêmicos. Mas é isso aí. O VAR sempre fazendo cagado. Deixe seu comentário. Deixe seu like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva. E até o próximo vídeo.